Mas eu fiquei estarecido com essa declaração do Tarcísio Freitas na sabatina aos veículos de comunicação do Grupo Globo. São Paulo, todo mundo sabe, é uma cidade acolhedora. Eu nasci em Brasília e eu estou aqui, quer dizer, virei, consegui fazer minha vida numa cidade aberta, que é a cidade de São Paulo. O Alex é ucraniano, ele se fez na cidade de São Paulo. São Paulo é uma cidade que tem preconceito com nordestino, com sulista, com nada. Agora, o cara vir aqui a São Paulo e falar precisou chamar o cara de fora para resolver. Eu achei de uma petulância esse Tarcísio. Pelo amor de Deus, quem ele acha que é, né, Alex? Pelo amor de Deus, assim, eu estou indignado, cara, mas eu passo para você. Essa é uma das frases que derrubam um candidato, né? Essa é uma frase que diz, ah, eu preciso, quer dizer, vocês nunca resolveram nada, vocês são os bostos. Vocês são os bostos, ele está dizendo para o Paulo. O Estado de São Paulo é o maior de todos, é o Estado mais industrial, que tem mais eleitores, o que tem mais oportunidade. Por que tem tanta gente no Brasil daqui? Porque aqui estão as oportunidades. Então, é um discurso que, olha, foi, não é apenas um equívoco, isso aí é um grande erro, isso é absurdo, isso realmente pode mexer com o brilho dos paulistas. Ah, quer dizer que ninguém resolveu nada, você que não é daqui. Não, e a estupidez de falar, de frisar que ele é de fora. Não, eu sou de fora, porque é isso que nós não queremos. É isso que São Paulo não aceitou na ditadura Vargas, impor interventores em São Paulo que não eram de São Paulo. Então, isso aí vai abalar a candidatura desse Tarcísio. Assim como você ficou indignado, como eu fiquei indignado, eu acho que muita gente ficou indignada com isso. Imagina o Paulo que é paulista, diga, Paulo. Fora Tarcísio, mas Felipe Barbosa. Especialmente, porque é que ela revela uma ignorância, um desconhecimento que só um fato pode explicar. É o preconceito. Ele não está crescendo como imaginava, como lhe prometeram, provavelmente por engano, para trazer, para jogar nas piranhas, é isso que está acontecendo. A campanha está muito desfavorável ao Tarcísio. Aquele mundo bolsonarista não está aparecendo, não veio para ajudar. E ele já está naquela coisa do sujeito que fala, você precisa vir alguém de fora. Eu sou tão bom que vocês não me reconhecem. Mas assim, a conversa é de um sujeito psicologicamente derrotado, mas que é tão convencido, que não me reconhece porque eu sou melhor que vocês. É isso que ele está dizendo. Não dá, não existe. É chocante, é chocante.